Everton, acho que você foi muito feliz aí iniciando o programa pra gente falar de um todo e não do jogo específico e eu concordo contigo assim, sabe o problema de alguns seres humanos, talvez até ao invés de apontar dedo eu vou apontar pra mim assim, porque aí fica mais justo, até porque não conheço quem tá do outro lado nós temos uma mania de reclamar de tudo, não faz despedida, não faz homenagem, reclama quando faz, ah, mas também, sempre tem um mas, ah, mas, ingresso popular, mas, não sei o que é, mas, é tanto mas que a gente esquece de valorizar o macro, preocupa-se com o micro e esquece de valorizar o macro e às vezes preocupa-se com o macro e esquece de valorizar o micro o seu dono do cruzeiro está de parabéns, doi a quem doer, com preço ou sem preço? com a catraca liberada, que ao meu ver é equivocado não, 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 as imagens que estão rodando, aí foram do jogo contra o Brusque não teve catraca baixada não nada a polícia confirmou que não e o Mineirão confirmou que não ótimo, então como eu estava meio que no hospital, é excepcional você trazer com a catraca liberada, que é errado, ou não, vamos transformar na festa, né? vamos observar a festa, o evento como você disse aí, uma coisa muito interessante é que como o torcedor, que é o consumidor, é maltratado quiser eu ter uma empresa, abrir uma empresa, abrir um CNPJ com seguidores, torcedores e principalmente clientes, clientes ativos clientes que chegariam e falam, consumo, compro, pago, garanto nossa, isso é bom demais, produto é só colocar no forno, tirar e entregar foi uma belíssima festa e eu acredito, e conversando com diversos amigos cruzeirenses uma festa de, um evento de despedida, é Everton? como assim? vamos ficar despedida do Cabral, torcedor já sabe o maior estrangeiro que vestiu, o maior número de jogos, 200 jogos aí o estrangeiro com o maior número de jogos despedida do Rafael Sobbs com relevantes serviços prestados, como você bem disse e respeitado mesmo, ótimo atleta, ótimo líder despedida da temporada horrorosa, horrorosa e o torcedor quer que seja uma despedida mesmo despedida de um time que não conseguiu o acesso e é uma despedida de uma energia, de uma atmosfera que o torcedor acredita e aí é uma crença, uma fé e uma esperança de dias melhores, como vem com o estádio lotado, com o investidor dando a palavra e uma esperança maior que não é realidade ainda porque temos que ver na prática mas é uma esperança maior quando um uma pessoa, eu ia falar cara, mas fica às vezes pejorativo como uma pessoa da importância que não é um torcedor comum o Pedro vai ao microfone, não é entrevistar um torcedor né gente, no seu nome, no seu bairro aí do nosso amigo Tiago Reis é um cara que põe, que investe dinheiro e que ajuda fala de nomes diferentes não está assinado ah, mas tem que pagar o transferban tem e aí esse homem aí junto com outros empresários que devem pagar o transferban para registrar porque para contratar não precisa você pode contratar todo mundo tem que registrar então, para registrar precisa dessa dele com um grupo e ele vem falando de Michael Manoel William do Bigode Manutenção do Luxemburgo e Alexandre Matos foram cinco nomes que o torcedor do Cruzeiro nesses últimos dois anos mal, mal chegou perto claro que o Luxemburgo já está aí mas os outros quatro nomes para uma série B bem diferente é assim que o torcedor espera espera e se despede de 2021 o Everton primeiro que o Rafael Sobres não só pelo que fez pelo Cruzeiro é claro que talvez ele não tenha encerrado a trajetória dele como jogador de futebol da forma como gostaria porque até recordo de uma entrevista recente que inclusive foi a primeira foi a primeira vez que eu acredito que ele tenha dito que que este seria o último ano dele que foi uma entrevista para para a Rádio 98 para o pessoal do 98 FC quando ele participou lá e e revelou que que gostaria de encerrar a carreira é ajudando o Cruzeiro voltar da primeira divisão né talvez esse último objetivo ele não tenha alcançado mas é alcançou outros inúmeros né ao longo da da vida como como jogador né começando ali no no Internacional passou pelo Betis passou acho que passou pelo futebol árabe também foi foi vitorioso no Tigres do México então um jogador que acho que conquistou títulos em praticamente todas as equipes que que atuou e sempre foi um se não era o protagonista principal sempre foi um jogador de de extrema importância né Rafael Sobbs foi um foi um foi um hoje nós podemos dizer que foi já né foi um ótimo jogador né sempre decisivo enfim acho que são são justas as homenagens não só pelo que ele construiu no Cruzeiro mas pela trajetória que ele teve como profissional mesmo acho que a homenagem é muito pela pela figura que é enfim então merecia realmente e o Cabral é um jogador que também teve a importância dele em alguns momentos vestindo a camisa do do Cruzeiro né com relação a partida não tem muito o que falar né porque não ela não tinha relevância para nenhuma das duas equipes em termos de classificação e esse essa última abordagem que você trouxe né dizendo que é aqueles que foram homenageados foram de uma de forma legítima né os dois jogadores e aqueles que deveriam ter sido cobrados também foram né que é a parte diretiva é do clube e inclusive foi também algo que nós debatemos lá no no Arena 98 quando eu destaquei Everton que os clubes pela primeira vez eles passaram um período sem a presença do torcedor nas arquibancadas né e de forma obrigatória né eles não estavam ali suspensos pelo STJD nada disponidos não eles tiveram de de aprender vamos dizer assim né a viver por um período um novo futebol sem a presença do torcedor e eu acredito que a ausência do torcedor na arquibancada talvez ela tire um pouco desconecte um pouco o dirigente da realidade que ele realmente está vivendo né porque ele não a cobrança da rede social é muito diferente da cobrança do estádio né muito diferente rede social se limita ali a 10% da torcida de um clube 5% não sei nem isso pois é então o torcedor que vai que vai ao estádio que tem o costume de ir ou que dependendo da situação do clube ele deixa de ir porque ele fala assim não nessa situação aí não vale eu gastar meu dinheiro para apoiar isso aí então meio que desconecta da realidade eu disse que talvez alguns erros foram cometidos justamente por essa ausência por não ter o feeling ali de opa peraí está acontecendo alguma coisa errada ali porque a gente vai jogar o torcedor não vai quando vai xinga então será que não estamos errando demais poderia ter sido aí um artifício para refletir um pouco mais e isso não aconteceu eu acredito que ir protestando é importante mas ao mesmo tempo acho que a gente vai entrar nesse assunto aí daqui a pouco estou vendo ali pelo UTP eu acredito que eu sou um pouco cético eu sempre falo aqui eu acho que as notícias elas são estão vindo numa ordem diferente do que deveria acontecer o Cruzeiro está falando de jogador antes de oficializar a data que ele vai pagar o transferban o Cruzeiro está oficializando o jogador assim com muito mais dúvidas com relação ao futuro do que com exclamações mas por que que ele paga o transferban o Guamidi sem jogo assim agora não tem calendário agora não tem calendário vai pagar agora você ganha aí 30 dias porque como disse o Luxemburgo o quanto antes pagar a a probabilidade de você ir ao mercado e conseguir acertar com o jogador ela é maior eu acho que não tem relação não não sei claro que tem para negociar eu acho que não tem relação mas você não pode usar o executivo falando aqui eu tenho a garantia do pagamento já estamos contratando contratamos o Mike estamos negociando vocês lembram no passado quando o Cruzeiro trouxe 3 jogadores e um deles ficou e porque existia entre aspas a promessa de pagar o transferban não tudo bem só que agora pelo que está sendo tratado eu não acho que não vai pagar eu não acho que não vai pagar eu creio que vai pagar mas eu acho que assim Hamilton divulgar esse tipo de informação quer queira quer não ela traz uma certa popularidade não uma certa não muita enfim não sei qual é a dose para alguns muito para uns pouco para alguns é irrelevante mas eu acho que tem que ter mais cuidado se tudo isso se tudo isso que a gente está falando contratação do Maicon pagamento de transferban negociação com o Alexandre Matos permanência do Luxemburgo tivesse sendo conduzido pelo presidente do Cruzeiro nós poderíamos aqui nós teríamos o direito de dizer que ele estava jogando para a galera a condução de tudo com o Alexandre Matos foi com o Pedro Mesquita a permanência do Vandeleiro de Luxemburgo tem mais relação com o Pedro Lourenço do que com o Sérgio Santos Rodrigues o Sérgio Santos Rodrigues depois de um acerto e de tudo que foi explicado para o Alexandre Matos principalmente sobre como é que vai ser a condução do processo e aí esquece a SAF esquece a SAF nós estamos falando de empresários que se uniram para levantar cerca de 40 milhões de reais eu não sei quantos nem quais são eles acredito que o Pedro Lourenço esteja entre eles 40 milhões de reais para tirar 13 pagar o transfer banho e o restante segurar o máximo e aí obviamente que um time com Maicon, Manuel, William Bigode Vandeleiro de Luxemburgo Alexandre Matos aqui se você tem dinheiro para colocar como patrocínio você vai lá e coloca porque existe uma coisa que é a valorização da marca que o conceito criado o Cruzeiro hoje é um time sem credibilidade no mercado é o que traria credibilidade ao Cruzeiro na minha concepção isso aí que o Cruzeiro está fazendo ou vocês acham que um cara como esse o Pedro Mesquita que eu nem sei quem é se passar pela rua eu não sei quem é mas esse cara através da XP é meio que a XP está funcionando como uma avalista sabe você vai num banco pegar dinheiro ali CJ vamos te emprestar um milhão quem é seu avalista aí você diz Vinícius Gris mestre cervejeiro dono de uma grande cervejaria vamos lá o que o Gris tem de patrimônio 10 milhões de reais você quer um o Gris está de acordo então beleza mas você acha que por exemplo a XP seria uma avalista os empresários juntos somariam esse dinheiro na casa esse aporte na casa de 40 milhões a XP meio que avaliza e lá na frente é a informação que eu recebi lá na frente quando a coisa acontecer esse valor poderia ser abatido ou não porque pode ter alguém ali que diga beleza eu coloco 5 milhões desses 40 aí e vocês me dão um espaço na camisa por X anos aí o Cruzeiro legal porque o que o Cruzeiro precisa resolver é estancar a sangria agora estanca a sangria agora paga o transferban mas tenha juízo nas operações a possível vinda do William Bigode pra mim ela tem juízo do Cruzeiro da operação ele tem contrato com o Palmeiras ele vem o Cruzeiro paga uma parte do salário do Palmeiras outra lá ele vai jogar não aqui no Cruzeiro ele vai jogar titular com os pés agora você acha que até informação que pode estar acontecendo agora Luxemburgo Alexandre Matos o próprio Pedro Lourenço como um avalista ali e eles tomando a frente ao futebol e o Sérgio Santos Rodrigues na transição pra Saf Ever o Sérgio Santos Rodrigues vai tocando aqui o paralelo pra quando tiver essa transição Saf e o futebol agora já com uma cara uma cara que eu digo é financeira do Pedro Lourenço que não houve na transição de 20 pra 21 onde encerra ali o contrato do Felipão e começa um novo trabalho com o Felipe Conceição e aí deu no que deu trocando roda com o carro andando a gente fala tanto de planejamento eu acho que movimentos eu até entendo o que o Gomide fala o Gomide está sendo bem racional viu o torcedor porque as vezes o torcedor fica puto pelo amor pela paixão ao ouvir isso falando que está jogando contra não se você tirar um pouquinho da paixão de lado eu acho que você vai dar certeza a ele por diversos motivos primeiro de 2, 3 anos que o Cruzeiro vem nessa desorganização segundo a ordem dos fatores natural seria pagamento acerto com o treinador planejamento é a teoria certa mas diante do que se apresenta o Cruzeiro diante da necessidade e diante do investidor pra mim a ordem e deante vai ter vai ter